A partir de 1º de janeiro, os preços dos combustíveis no México vão subir até 20,1%. Já a gasolina pode ficar 16,5% mais cara. A medida vai levar a uma liberação gradual do mercado, que recebeu fortes críticas de setores distintos. De forma gradual, o mercado será aberto em cinco blocos de estados, que terminará na península de Yucatán em 30 de dezembro de 2017. No fim de março, será aberta a primeira zona de competência dentro do país, nos estados de Barra, Califórnia e Sonora. Assim, oferta e demanda determinarão o preço. A liberação é parte da reforma de 2014 do setor energético, que vai acabar com o monopólio estatal petróleos mexicanos. Atualmente, a gasolina, que sai a 13,98 pesos mexicanos, vai custar 16,52 pesos. Desde meados de dezembro, há registros de escassez de combustível nos postos, principalmente às vésperas do Natal. A Pemex informou que as causas eram o clima e o roubo de combustível. Em alguns estados, como São Luís Potosí, há longas filas para o abastecimento. Estão escondendo a gasolina. Sabemos que não há escassez. A questão é como estão lidando, estão racionando. Alguns legisladores alertam que o aumento da gasolina vai afetar o preço da cesta básica. Mas o Ministério da Fazenda afirma que a liberação de preços vai levar a uma queda no futuro, por causa da concorrência entre os distribuidores. Legenda Adriana Zanotto